Deus mandou te dizer. Meu amado filho, eu sou o seu pai celestial e estou sempre presente em sua vida, mesmo nos momentos em que você sente que está sozinho. Eu te amo incondicionalmente e nunca vou te abandonar. Eu vejo as suas lutas e sei o peso que você carrega em seu coração. Mas quero que você saiba que não precisa carregar esse peso sozinho. Entregue tudo a mim, confie em mim e eu cuidarei de você. Pois a minha palavra diz em Mateus 11 versículos 28 e 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero que você saiba que é precioso aos meus olhos e que eu tenho um propósito para a sua vida. Eu o criei com um propósito divino e desejo que você o alcance. Não desista dos seus sonhos e não perca a esperança. A minha palavra diz em Jeremias 29 versículo 11, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu também quero lembrá-lo de que eu o perdoo por todos os seus erros e pecados. Não há pecado que seja grande demais para o meu perdão. Basta que você se arrependa sinceramente e se volte para mim. A minha palavra diz em 1 João 1 versículo 9, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por fim, eu quero que você saiba que estou sempre ao seu lado, em todos os momentos da sua vida. Quando você sentir medo, ansiedade, tristeza ou solidão, lembre-se de que eu estou com você e vou te ajudar a superar esses sentimentos. A minha palavra diz em Isaías 41 versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu te amo muito, meu filho, e quero que você saiba que pode sempre contar comigo. Que a minha paz esteja sobre você e que você sinta o meu amor e a minha presença em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Se essa mensagem de Deus tocou seu coração digite amém nos comentários.